Oi, oi meninas, tudo bem meus amores? Olha eu aqui novamente gravando mais um vídeo pra vocês. Gente, em primeiro lugar eu quero agradecer a todas vocês, todas mesmo, todas as meninas e os meninos do canal. As pessoas novas que estão chegando, tá chegando bastante pessoas novas no nosso canal, gente. Gente, graças a Deus, já cheguei nos 14 mil inscritos, tô muito feliz, muito, 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 muito. E só tenho que agradecer, primeiramente agradeço a Deus e agradecer a todos vocês, gente, todos vocês de coração que estão junto comigo, tá bom? Estão junto comigo nessa longa jornada do YouTube, das aulas vídeo, dos vídeos eu mostrando as peças prontas. E só tenho que agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigada pelo carinho de vocês e muito obrigada, gente, de coração pelos comentários de vocês. Os comentários de vocês, gente, olha, é um amor, é um amor mesmo os comentários de vocês, tá bom, gente? E quem não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe, deixe comentários e não esqueçam de deixarem o joinha, gente. O joinha é muito importante, o YouTube tá recomendando o canal pras outras pessoas que estão vindo conhecer, tá bom, gente? Deixa bastante joinha pra mim, gente, por favor, tá bom? Que eu vou tá trazendo vídeo-aulas pra vocês de todas as peças que eu estou mostrando pra vocês, tá bom, gente? E na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tem as minhas redes sociais, pra vocês tá indo lá nas minhas outras redes sociais e tá acompanhando o meu trabalho também, tá bom, meus amores? Então, gente, pra comemorar esses 14 mil inscritos, ontem eu gravei o vídeo pra vocês mostrando essas flores aqui prontas e falei pra vocês que eu ia estar montando caminhos de mesa, que assim que eu terminasse de montar, eu traria pra vocês verem, certo? Então, eu montei ele, gente, ele ficou muito bonito, não me aguentei, já vou gravar pras meninas ver como que ficou, porque ficou um escândalo de lindeza, gente, um escândalo de lindeza, de coração. Só que antes de eu mostrar ele pra vocês, gente, olha, eu usei, ó, linha preta, esse amarelinho aqui, meninas, eu não tenho o papelzinho dele mais, tá bom, gente? Era uma sobra de linha que eu tinha, aí eu usei esse amarelinho e o amarelo ouro. E o amarelo ouro, gente, então foi essas três linhas que eu usei pra tá fazendo o caminho. Deixa eu focar direitinho, tá bom? O amarelo ouro estava fechado, esse aqui foi uma sobra que eu tinha, e o preto também era um cone fechado. O que sobrou aqui ainda dá pra mim fazer, ainda, outros quadradinhos pra mim tá colocando no caminho, porque o tamanho que ele ficou, eu ainda estou achando pequeno. Eu vou tá aumentando mais três quadrados nele, então eu vou tá usando ainda essas linhas aqui, tá, gente? E conforme eu for, eu, como é que se diz, eu fazendo as peças dele, desse jogo, eu vou tá compartilhando com vocês, tá bom, gente? E também eu falei pra vocês que eu estava fazendo pra mim, me pôr na minha casa. Mas, se alguém se interessar, quiser adquirir esse jogo preto com o amarelo que eu estou fazendo, na descrição do vídeo, gente, tem o meu WhatsApp. Vocês me chamam no WhatsApp, que eu atendo todas vocês com muito amor, muito carinho, e eu dou o valor de cada peça, tá bom? Porque valores eu gosto de falar no meu particular, tá, gente? Então, meus amores, vou mostrar pra vocês agora como que ficou essa lindeza. Deixa eu tirar aqui as linhas, pra mim tá mostrando pra vocês. Olha aqui, gente, olha isso. Só pra vocês terem noção desse escândalo de caminho. Ele ficou muito lindo, olha. Olha isso, meus amores. Gente, eu tô apaixonada, apaixonada, apaixonada. Falei, quando eu terminei, nossa, já vou mostrar pras meninas. E pros meninos também, né? Olha isso, gente. Não abri ele todo ainda, ó. Ainda falta. Olha essa lindeza. Agora, mais um pouquinho, pra vocês verem. Olha, meninas. Agora, mais um pouquinho, mais um pouquinho, pronto. Olha só, gente, que lindo que ficou esse caminho de mesa. Gente, eu tô completamente apaixonada e muito feliz, muito feliz mesmo. Vocês não fazem ideia da minha felicidade, gente. Olha isso. Que tudo. Olha. Gente, ficou muito show. Ficou muito show, muito show. Dá vontade de fazer de todas as cores. Todas as cores. E olha lá ainda. Desculpa, gente. Olha lá ainda, se eu não fizer, viu? Que eu sou assim. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, enquanto eu não faço, eu não sossego. E na arte tem que ser assim, né? Então, gente, olha. Eu vou falar pra vocês a medida que ele ficou e quantos quadrados eu usei, tá bom? Esse encanto de caminho. Olha, menina. Meninas. De comprimento, dessa pontinha aqui, até essa outra, ele ficou com 95 centímetros de comprimento. Só que eu vou tá aumentando ele ainda, tá bom? É que minha agonia foi muito grande, eu já quis gravar e mostrar pra vocês hoje. E de largura, de uma ponta a outra, ele ficou com 45 centímetros. Então, de largura tá ótimo. De largura ficou um tamanho muito bom. A largura dele. E eu vou tá aumentando mais três quadrados nele. Que aí ele vai chegar a ficar com 1,19m, 1,20m mais ou menos. Aí sim vai ficar um tamanho ótimo. Tá bom, gente? Ele ficou maravilhoso. Agora vocês me falam, vocês vão querer vídeo aula dele também? Vão? Se vocês forem querer, gente, deixe bastante joinha. E deixe bastante comentário. Eu quero, eu quero, eu quero. Que eu gravo vídeo aula pra vocês e trago pra vocês o passo a passo desse encanto de caminho. Encanto. Eu vou pôr o nome dele, encanto de caminho. Ficou muito lindo. Muito lindo, gente. Muito lindo. Eu tô apaixonada. Aí eu fico imaginando as outras peças. Eu já fico imaginando fazer aquela faxina na cozinha. Limpar tudo, deixar tudo limpinho e colocar na cozinha uma coisa linda dessa. Um encanto. Nossa senhora, show de bola. Show de bola mesmo. Então, gente, não aguentei a agonia e já vim logo gravar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigada pelas pessoas novas que estão chegando aqui no nosso canal. E que cheguem mais e mais e mais e mais. Que Deus abençoe a todas vocês, gente. Ao nosso caminho. Um beijo. Tchau, gente.